Internacional e Fluminense também se enfrentaram e olha a sequência do Roger, hein? 14 jogos agora tem o Internacional. Fala dele agora, fala dele agora. 2x0 terminou a partida, né? E o Fluminense tá ali, eu ia até chamar a atenção pra isso, 37 pontos tem o Fluminense, né? Se o Bragantino vencer, o Bragantino dá um baita de um salto, que é o primeiro do Z4, mas se a gente diminuir ali a diferença pra primeiro da tabela de, segunda página da tabela de classificação, a gente tá falando de um, dois pontos no máximo, tá? Então uma vitória ali pro Bragantino mexe muito na tabela de classificação. Do Furacão também, né? É esse que o Lufredo citou, contra o Atlético Paranaense, contra o Atlético Mineiro. Esse é o caso, o Bragantino e o Fluminense tem um jogo a menos, né? O Bragantino. E assim, esperar que o Bragantino faça alguma coisa, o Bragantino, cada jogo que passa... Sim, é um jogo difícil com o Botafogo. Perdeu. Cada jogo que passa, mas deu a cartada do Seabra agora, né? Deu a cartada do Seabra agora. Vai tentar mudar da água pro vinho. Eu digo de estrutura de time, de forma de jogar. São dois estilos completamente diferentes. Não duvido que ele vá apostar nos meninos da base. Já vai estruturar o time pra disputa da Série B no ano que vem. No Paulista e no Brasileiro Sub-20. Olha, o Bragantino tem 36 pontos. Olha o que eu ia falar. O Grêmio, que é o décimo segundo, tem 39. Não, ok, a gente fez exatamente essa conta agora. Não, porque eu queria ver a diferença do Atlético Paranaense. O Grêmio tem muitas vitórias a mais. O critério de desempate favorece muito o Grêmio. Bem, então o Vitória tem 38, que é o décimo terceiro. Óbvio que o Bragantino pode sair. O Bragantino só tá entrando cada vez mais. E o Fluminense tinha dado uma respirada e voltou a olhar. Esse jogo do Fluminense Internacional, ele já era zerado pro Fluminense. Batiu o olho e era zerado pro Fluminense. Tanto que nos palpites do Globo Esporte, palpites GE, todo mundo colocou Internacional. E acertou, olha só. Todo mundo colocou Internacional. Eu senti no que o senhor sentiu, hein? Sem desrespeitar o Fluminense. Não, Luiz, você sabe por quê? Porque nós somos usados como... Todo mundo te mandou o print do Corinthians. Não, nós somos usados como palestra. É, do Corinthians. Palestra do Corinthians no vestiário. Ninguém acredita na gente, olha só. Só que ninguém foi lá mostrar, as vezes que eu coloquei Corinthians, que o Corinthians perdeu. Eu devia ter ido reclamar com os jogadores do Corinthians. Olha meus pontos aqui. Vocês me deixaram na mão. É, coloquei Corinthians e vocês não ganharam. Só rapidinho. O homem começou a semana azeda, hein? É, tá azedíssimo. Nossa. Não é? Mas todo mundo colocou Internacional. Por quê? Porque o Fluminense jogava com... Tinha vários desfalques. Vem caindo de produção. E... Tinha vários desfalques enfrentando Internacional. Melhor time do segundo turno, no Beira-Rio. Né? Então, assim, os palpites, eles são dados utilizando as lógicas, né? Enfim, às vezes acerta, às vezes não. Às vezes não dá, lógico. Martínez, Breno Lopes e Kaiser fizeram o 3x0 do Fortaleza contra o Vasco. Tá jogo no Castelão. Fortaleza matematicamente classificado a Libertadores também. Vamos pro Flamengo. Campanha do Lion, hein? É, é. Segura o Lion. Vamos falar do pentacampeonato, então, do Flamengo na Copa do Brasil. E o em-título, depois de mais uma vitória contra o Atlético Mineiro no segundo jogo da final, que foi em Belo Horizonte. O que faz uma final ser inesquecível? No horário de Brasília, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, André Lofredo. Bom dia, Mariana. Tudo bem? Tudo bom. Tudo bom. Trabalhasse muito já nessa manhã, hein? É. Livre ir. Eu costumo fazer isso. Não, hoje foi demais. É. Hoje foi demais. Mandei até o e-mail. Então, assim, é porque a segunda-feira, como eu já trabalhei muito na segunda-feira, senão acho que dá pra encurtar e meu final de semana começar na quinta. O que vocês acham? Dá, mas não vai. Tá bom. Seu destaque nessa segunda-feira. Oh! Que destaque! Que destaque! O que destacarei? O que posso destacar? Destacarei o campeonato do Flamengo, a Copa do Brasil, a quinta na história do clube, vencida com duas vitórias sobre o Atlético Mineiro, onde ficou claro que o Flamengo de Filipe Luiz, dez partidas como treinador de futebol de equipe profissional, não treinador profissional de futebol, porque quando ele começou a trabalhar no sub-17, ele já era profissional, era remunerado pra trabalhar no sub-17. Mas treinador de equipe profissional, dez jogos, sete vitórias, dois empates, uma derrota e um título de Copa do Brasil. E jogando pra frente, jogando com o espírito do Flamengo, com ideias táticas diferentes, fazendo substituições com modificações da equipe, taticamente, é um bom trabalho pro Flamengo, foi uma grande ideia, sem dúvida, pro Flamengo e a expectativa é que seja algo bom pro Brasil. Pois é, pois é, puxando essa fila da renovação, ou liderando a fila da renovação, né? Luiz Teixeira, bom dia, que saudade que eu tava. Ah, bom! Que eu tava! Ah, bom, achei que vocês não estavam com saudade mais. Claro que eu tava. Luiz Teixeira. Ô, Lofredo, tem algo que trabalhou mais do que você na manhã dessa segunda-feira, o meu negócio de fazer cavanhaque. Tá torto ainda, né? Pede pro Rafa dar um... Enche a tela aí, Rafa. Tá torto, tá torto. Ô, Luiz, tá torto. Agora não tem mais jeito, cara. Agora já tá no ar, agora já tá no ar torto. E olha que o seu futebol tá cheio doido. Eu vou dar um talento na juba, tá? Bom dia, gente. Tô muito feliz de estar de volta. Ah, a casa é sempre sua. Vamos começar, então, com outros jogos do Campeonato Brasileiro, porque a gente destacou a Copa do Brasil, a grande final, obviamente, mas a gente teve jogos interessantes no final de semana. Já, já vamos falar desse título do Flamengo, conquistado com mais uma vitória que nem precisava, né? Na Arena MRV. E do Gabigol, né? Que anunciou que agora acabou mesmo. Não teve pré-contrato assinado, não teve sucesso ali na negociação, ou alguém não cumpriu sua parte, segundo ele em declaração, depois da decisão, né? Não seguirá no Flamengo. A gente vai falar sobre isso também na próxima temporada, né? Fica um negócio meio um gostinho esquisito, né? Porque não seguirá, mas seguirá até o fim do ano. Ele falou, vai aproveitar esses jogos pra se despedir da torcida e se despedir dos companheiros. E acho que vai ter uma despedida legal. Merece. Merecida. Merece. Com o apoio do torcedor. Agora, é uma pena, né? Que a história do Gabigol não acaba mal. Uma pena pro Flamenguista, né? É. Ah, sim, pra quem for recebê-lo como... Agora, se ele for pro Cruzeiro, bem bom pra torcida do Cruzeiro. Agora, se ele for pra Arábia, por exemplo, é ruim pro futebol, é ruim pro Gabigol. É ruim pra todo mundo. Também acho, também acho. Bom, vamos começar com os jogos, então, do Campeonato Brasileiro de sábado, né? Vamos de Cuiabá, ou melhor, Botafogo e Cuiabá, já que esse jogo foi no Newton Santos, com uma retranca de fazer inveja, Mourinho. Tem funcionado, tem funcionado. O Cuiabá, e aí a gente vê o Walter fazendo boas defesas, como sempre, o Walter é um grande goleiro mesmo. O Cuiabá, nos últimos dez jogos, ele não levou gols em seis. Ele levou três gols do Internacional e... Melhor time do retorno. É, e aí fez três gols no Internacional, mas todo mundo, depois que ganhou, mesmo quem ganhou do Cuiabá, o Corinthians, por exemplo, um sofrimento pra ganhar do Cuiabá. Um gol de pênalti, né? Gol de pênalti. E o Botafogo também foi um sofrimento pra fazer gol no Cuiabá e não fez, né? Não conseguiu. Terminou zero a zero. E aí, com o poder ofensivo do Botafogo, espetacular, né? Foi um jogo de ataque contra a defesa, em que dá pra gente dizer que a defesa ganhou, né? É, se o ataque não conseguiu furar... Porque esse é o objetivo do Cuiabá, porque o Cuiabá também só ganhou do São Paulo, nesses últimos dez jogos, né? Isso que é interessante também. A defesa sofreu poucos gols, mas o ataque fez dois gols nos últimos dez jogos. E o que fala muito sobre o que era o São Paulo naquele momento em que o Cuiabá venceu o São Paulo, que era a bagunça diante do foco da Libertadores. É, então, assim... Essa foi demais. É, esse foi o ápice, né? Aí é um pouco de falta de capricho também do ataque do Botafogo, né? É, mas é que acho que já tem um certo desespero, né, Luiz? Se a bola não tá entrando, não tá entrando, não tá entrando... Olha isso. O Marlon aí que salvou. E, enfim, a liderança voltou a ser de quatro pontos. Que é uma boa liderança ainda. Pra mim, muda pouca coisa. Já era de quatro pontos, sim. É, aí aumentou pra seis, exato. O Botafogo abriu pra seis. O Botafogo deu uma tropeçada. O Palmeiras trouxe pra quatro. Quatro ainda não se resolve no confronto direto. Ou seja, o Palmeiras precisaria de mais um tropeço do Botafogo para poder superá-lo na busca pelo título. E o Botafogo tem que se preocupar também com libertadores. Então, assim, a possibilidade do Palmeiras ser campeão ainda é bem... Eu falava pra vocês, seis pontos na semana passada. O Palmeiras tem que tirar seis pontos, fazer seis pontos. Já tirou dois. Agora o Palmeiras tem que tirar quatro. Eu acho que é meio que uma gangorra, né? Porque eram três, o Botafogo ampliou pra seis, porque o Palmeiras tinha perdido pro Corinthians. Agora cai pra quatro, tem um confronto direto. Eu acho que esse time do Botafogo, em determinados momentos, há uma falha na concentração com jogos que não são considerados de alta intensidade ou jogos importantes. Você pode ver os tropeços do Botafogo por falta de capricho. Criciúma em casa, os mais recentes, tá? Cuiabá em casa. E são dois exemplos muito claros de um time com poderio ofensivo muito grande que tentou de diversas formas e, nas possibilidades que teve, não conseguiu convertê-las. Então, por isso que eu acho que o cenário não muda, tá? Nos jogos de grande intensidade contra adversários que vão propor minimamente o jogo, o Botafogo vai conseguir se impor. Então, eu acho ainda muito difícil não falar em Botafogo como grandíssimo favorito ao título brasileiro. Eu desculpa, Alof, eu ainda falo também, mas faço só uma pequena correção. O jogo do Criciúma foi no Maracanã. Isso. Se a gente recortar o Botafogo fora do Newton Santos, a gente vê uma certa dificuldade, eu não sei se dificuldade é a melhor palavra, mas a gente vê um Botafogo diferente do que joga no seu chamado tapetinho. A gente vê o 5x0 no Penharol, depois fora um 3x1, né? E tomando muito sufoco, teve o Criciúma no Maracanã, jogo do Bragantino fora de casa com o Gregorio achando um gol no finalzinho também, fazendo 1x0. O Botafogo tem enfrentado certa dificuldade fora do Newton Santos. E o jogo entre Botafogo e Atlético, válido pelo brasileiro, que antecede o final da Libertadores, tornou-se um jogo perigoso, porque o Atlético também não pode apostar agora todas as fichas só na Libertadores. O Atlético tem que ficar atento dentro da classificação do Campeonato Brasileiro. O Atlético tem jogos para fazer antes, para igualar o número de jogos na classificação contra o Flamengo e contra o Atlético Paranaense. E aí, dependendo desses dois jogos, vai olhar a sua situação na tabela de classificação e vai ver qual é a importância desse jogo contra o Botafogo. Então, um jogo que poderia ser um jogo mais tranquilo. Ah, o Atlético é o campeão da Copa do Brasil. Não faz sentido colocar esse time para se expor contra o Botafogo. Não faz sentido se expor contra o Botafogo. Antes do jogo da final. Agora, talvez viria um jogo mais perigoso. A história já é outra, né? Vamos dar uma olhadinha na classificação, então, antes da gente ir para as outras partidas, que a gente ainda fala de Inter e Fluminense, a gente ainda vai falar de Fortaleza e Vasco. Mas, ó, 68 pontos tem o Botafogo aí. Os quatro de diferença ainda, ó. Mantidos para o Palmeiras. A diferença era de seis, caiu para quatro, mas o Botafogo ainda líder com o povo. O que o Corinthians está fazendo aí? Fortaleza Internacional fecha o G4, Flamengo vem em quinto, Flamengo que joga de novo com o Atlético Mineiro, só que no Maracanã na quarta-feira. Isso não ia ser rebaixado? Como é que pode estar? São Paulo, Cruzeiro Bahia, Vasco e Corinthians fecham a primeira página da tabela de classificação neste momento. Do outro lado, a gente tem o Atlético Mineiro abrindo, olha aí, ó, o Galo, abrindo a segunda página só com 41 pontos. 31 jogos. E aí vem Grêmio, Vitória, Fluminense, Criciúma, Juventude, e chegamos ao Z4. O Grêmio para baixo é arrasta, hein? O Grêmio... É, o Grêmio... É, do Grêmio para baixo é briga direta. É, então, Bragantino... São três pontos só. Isso, Atlético Paranaense, Guiabá e Atlético Guianês. É, uma rodada, uma rodada, sim. Para o Grêmio não é uma rodada, porque o Grêmio tem 11... Vitórias. Vitórias, né? Então, o Grêmio não... Na próxima rodada, o... Ah! Os jogos do Grêmio são dois. Não, mas você tem o jogo do Atlético Paranaense ainda, essa zona de rebaixamento, ela pode abrir em 37, tá? Porque se o Atlético Paranaense ganha o jogo do Atlético Mineiro, esse é um jogo devido, ele vai para 37 com 10 vitórias, é entre o Juventude. Então, o primeiro da zona de rebaixamento ficaria com 37. Não acho que o Atlético Paranaense vai ganhar, não, mas, enfim... É... A possibilidade é a zona de rebaixamento... Depende do time que o Galo... Desculpa, Lofredo, porque o Galo perdeu para o Atlético Goianiense. É. Não, tá assim, o interesse... E o... Sofreu um baque ontem, né? Também. Fora isso. Mas, enfim... Pode ser... Pode ser que o Atlético... Eu acho difícil o Atlético Paranaense ganhar, tá? Mas, se acontecer isso, vai para 37, e aí, 37 para 39, o Grêmio está no risco de uma rodada. Claro que tem confrontos também aí, precisa ver. Muitos times se enfrentam nessa parte de baixo da classificação. Quem passou dos 40 a essa altura já... Deu adeus, tá? Estamos falando de quê? Quem passou de 40 pontos... Ah, 40 pontos. Eu já ouvi isso em outros papos, assim, também. Quem já passou de 40... E, assim... Aí fica fazendo extravagâncias no final de semana, na segunda-feira, lembra disso aí. Vou te falar que, assim... Tem gente que tem melhor... Passou dos 40 e tem boa condição. Não é o meu caso. Só o Zé Roberto, né? É, não é. Não posso dizer que é o meu caso. Zé Roberto, Nenê, Fábio... Tem uma galera representante. Bom, vamos lá.